Sai da frente é carnaval, vou sair da leão no rufo e agitação é viração em barreirinha Sai da frente é carnaval, vou sair da leão no rufo e agitação é viração em barreirinha Seja a noite, seja a guia, a galera tá agitando e pra pulir com a gente Mas o bloco vai passando a turma, tá animada e não para de pular É carnaval e vale tudo, só não vale brigar Guia pra volta a paz, pula, pula, sai do chão Compulsão, atacou, nada é burrice, meu irmão burro polia Tá chegando a alegria toda minha, eu e você no carnaval e barreirinha Guia pra volta a paz, pula, pula, sai do chão Compulsão, atacou, nada é burrice, meu irmão burro polia Tá chegando a alegria toda minha, eu e você no carnaval e barreirinha Sai da frente é carnaval, vou sair da leão no rufo e agitação é viração em barreirinha Sai da frente é carnaval, vou sair da leão no rufo e agitação é viração em barreirinha Sai, 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 prepara pra sair do chão Eita inteligente, vem pro burro Onde eu estou chegando? Eu estou chegando em barreirinha O carnaval nota 10 do interior do Maranhão Uma festa linda, bonita, onde nos lençóis o povo se abraça Porque aqui a coisa tá bonita demais E eu encontrei minha amiga H com o meu secretário de obras deste município Meu amigo Zequinha, o dono da pousada Burici Sabe o que que tem lá? Uma comidinha gostosa, é o mocotó que tu come e fica legal E tá aqui o Zequinha, ó Zequinha, carnaval de barreirinha E eu acho que é uma explosão do coração de todos nós, né Zequinha? Ah, isso é feito com muito amor Você tá vendo aí, Zé Cirilo A organização do carnaval Que o pontapé inicial foi sexta-feira com o primeiro baile da cidade de barreirinha Com o apoio da prefeitura com a organização da loja maçônica de barreirinha Então nós estamos de bola cheia, como diz o prefeito Que é o nosso lema do carnaval Barreirinhas, carnaval de bola cheia E outra coisa aí, tempo de Copa do Mundo, a bola tem que tá cheia mesmo, né Guilherme? Tem que tá cheia, vamos esperar que a seleção corresponda, não é? É, vamos torcer bastante E a pousada Murici, sucesso total, né? Sucesso total, você conhece Você conhece o nosso restaurante Você conhece nossas acomodações E nós estamos cada vez melhorando Que é pra atender bem o nosso cliente Olha, a cara tá com ele aqui A mulher dele, há quantos anos tu tá com ela? 45 anos 45 anos, meu Deus Não tem mais divórcio Mas a cara, tá verdade? O maridão tá contigo há 40 anos Fazendo essa festa da vida E eu acho que você tem que ser a mulher Que tá com a família inteira no coração E com o carnaval fica melhor ainda, né Gab? É, é assim O carnaval, a primeira festa já me adoeceu, né? Fiquei doente, saí da cama ainda agora Pra poder vir É, festejar com esse público maravilhoso Com vocês, tá? E com o meu marido Eu não vou deixar ele vir sozinho pra cá Tu é doido? É doido Ó, tu sabe como é que se celebra isso? Tu sabe como se celebra a união de 40 anos? Não veja aí, ó 45 45, ó Ó o beijinho na boca aí, beijinho, ó Barreirinha Um dos melhores carnaval do Brasil E esse carnaval tem uma história bonita Porque o prefeito Léo Coque é da raiz, ó Vem lá da raiz, fazendo a feca bonita Ó, eu tô do lado aqui de dois intelectuais A cultura Um é sociólogo e o outro é A outra é assistente social Será que Barreirinha vai dar certo agora? Eu falo pra vocês, ó Bate palma pra Léo Costa Que liberou o aeroporto Conseguiu liberar Pra voos internacionais Esse é o cara Que ama Barreirinha desde pequenininho Tu ama Barreirinha desde quando tu nasceu, Léo? É por aí? É, eu nasci aqui Eu sou filho de Barreirinhas A casa que eu nasci ainda está ali Você pode visitar qualquer pessoa Eu sou Barreirinha de raiz Amo Barreirinhas E amo Maranhão também Que é meu estado Agora, Léo Fala pra mim assim O Carnaval é uma festa passageira Sem dúvida nenhuma É um momento de alegria Que o brasileiro gosta Que o brasileiro bota no coração E dá certo Mas nós estamos observando aqui Que há uma receptividade Dos blocos Das pessoas que passam aqui nesse circuito Vocês estão conferindo a imagem Então, na verdade O apoio é importante Para que o povo seja feliz Porque enquanto o povo tiver qualidade de vida Está tudo legal, né, Léo? Perfeitamente Porque esse Carnaval É um Carnaval em primeiro lugar Do povo Dos blocos Dos bairros Dos artistas de Barreirinhas Então a nossa tarefa É apoiar Apoiar a cultura popular Apoiar o povo que se organiza E que se manifesta de várias formas Uma das formas é no Carnaval Carnaval de bola cheia Carnaval de bola cheia Porque nós estamos na época da Copa Agora, doutora Sandra Ela já foi vice-prefeita de São Luís E sem dúvida nenhuma esse casal, cara Olha, se o Maranhão tivesse um casal desse Para fazer uma feca da intelectualidade Para entender o povo O Maranhão seria mais feliz E olha, doutora Sandra Que a senhora é uma mulher Que ao lado do grande homem Tem uma grande mulher Uma mulher metamorfose Voa alto E eu acho que a senhora Dê essa força para a Léo Para que vocês possam fazer esse propício E eu acho que agora O rumo está mais certo Na roda das emoções Não é por aí? É por aqui Então nós estamos aqui Para alegrar o povo Para ajudar a afirmar Os interesses coletivos Nessa cidade Fazer Barreirinhas alegres Fazer Barreirinhas felizes Nós estamos aqui Para servir Barreirinhas Olha, pega atenção Você não sabe esses programas De mais médicos Vem lá de Cuba Eu me lembrei Do meu querido primo Jackson Lago Esse aqui, ela Tem a mesma ideologia Do doutor Jackson Lago O homem que gostava do povo Fala um pouquinho Desse amor que você guarda aqui Pelo doutor Jackson Lago É, o nosso encontro com Jackson É porque a gente pensava Da mesma forma O povo em primeiro lugar O interesse coletivo Como fala a Sandra Em primeiro lugar Servir Servir ao seu povo Servir ao Maranhão Servir Barreirinhas Servir ao Brasil Agora eu peço para a Sandra E para o prefeito Léo Costa Que goga da vida Você acha que o beijo Continua sendo O amor mais lindo do mundo? Continua Agora, eu quero que você dê Um beijinho na boca dela Um beijinho Ah, ha, ha Esse Eu não sou da TAM Mas eu estou estendendo O tapete vermelho Para você também Olha, aquele tapete vermelho Que eu vou mostrar agora Naquela entrevista dele É a TAM Agora tem uma tal de azul Que vai deixar o céu De barreirinha Mais azul ainda Em março o aeroporto Está liberado Pumão dos voos fechados Tu sabe quem conseguiu isso? Léo Costa Sabe por quê? Porque ama a cidade Por que que não fizeram isso Antecipadamente? Sabe por quê? Porque o homem que tem credibilidade Morreu Não tem dúvida nenhuma Eu digo assim Morreu Maria Preá Esse é o carnaval de Barreirinha Léo Costa E doutora Sandra Um sociólogo Que entende a humanidade E doutora Sandra Está somando com ele Nessa fé que é brasileira Está vivo inteiro Para fazer a felicidade Dos lençóis que estão para o mundo Roda e mostra O carnaval Dessa cidade Cada bem maior Mostrando a alegria E a qualidade de vida Das pessoas Joga lá Aê Música Música Essa pessoa se não ouviu Não é assim, não é dor Ei já falei Eu tive um bocadinho Eu não não posso Eu não não posso